Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez juntos para a nossa aula do componente curricular de história. Hoje iremos dar sequência à nossa temática sobre diversidade. Nós aprendemos que diversidade são todas as diferenças, seja característica física, seja o modo de falar, seja cultural, são diversidade. E aprendemos que quando nós respeitamos as diferenças, nós fazemos novos amigos, não foi isso mesmo? Nós temos a oportunidade de fazer amigos quando entendemos que somos todos especiais, cada um com o seu jeitinho. Mas hoje a professora vai falar de um lado negativo, ou seja, quando não aceitamos as diferenças, quando achamos que alguém é melhor que o outro. Aí nós não teremos oportunidade de fazer amigos e ainda vamos fazer algo que não é legal. Vamos praticar o que nós chamamos de bullying. Já ouviram esta palavra? O que é bullying para vocês? Isso mesmo, né? Desrespeitar um colega. E existem várias formas de desrespeitar o outro, seja com agressão física, né? Quando batemos, empurramos, puxamos, beliscamos, são agressões físicas, isso é bullying. Temos também a agressão verbal, que também é bullying. Quando nós falamos algo que desagrada o outro, falamos palavras feias, não é isso mesmo? Então, essas são algumas características que fazem com que nós não aceitamos a diversidade, as diferenças das pessoas e não vamos ter oportunidade de fazer amigos. Não é isso mesmo? E eu trouxe uma história que, às vezes, acontece na escola. E essa situação aqui que nós iremos contar, ela tem a ver com o bullying. Nós iremos prestar bastante atenção nessa história e iremos conscientizar de que isso não pode acontecer. Não pode acontecer na sala de aula, não pode acontecer no recreio, Não pode acontecer na nossa rua, no nosso bairro, não pode acontecer na igreja que você frequenta, Não pode acontecer dentro da sua casa. Todas as pessoas com as quais nós convivemos, nós precisamos respeitar e sermos respeitados, não é isso mesmo? Vamos prestar bastante atenção nessa história? Léo nem se lembra direito porque as brigas começaram. Ele e Vitor eram amigos com a turma de meninos da classe, Brincavam, jogavam bola e trocavam figurinhas nos intervalos das aulas. Mas tudo mudou, talvez por causa de um passe de bola errado aqui, um esbarrão sem querer ali. Quem pode saber? E assim, Vitor foi se distanciando e levou os outros meninos para o lado dele. Então, começaram os pontapés na saída da escola. Léo ia para casa com a canela doendo. Às vezes, levava beliscão, puxão de cabelo e até pisada no pé. Vitor estava muito diferente e os outros meninos também. A cada semana, a situação de Léo ficava pior. Ele sentia sozinho e com raiva. Léo vivia com medo de ser pego de surpresa pelos ex-amigos. Mais uma vez, até levou um soco nas costas. Quanta covardia! Em casa, dizia que tinha caído, porque sentia vergonha de falar que estava apanhando na escola. Mal sabia ele que os pais podiam ajudar muito a resolver coisas assim. Os pais podem conversar com as pessoas certas. Léo andava cada vez mais triste. Comia mal e as notas estavam caindo. A mãe chegou a desconfiar de algo errado na escola. Mas como o filho não falava nada, Léo precisava reagir, contar para os pais, para a professora, para todo mundo. Então, finalmente, Léo resolveu se abrir com seu pai e contou tudo sobre as agressões que sofria todos os dias. Na mesma hora, os dois foram para a escola e falaram com a diretora. Vitor e os outros valentões foram chamados. Levaram sermão e suspensão. E seus pais ficaram sabendo de tudo. Que alívio para o Léo poder ir para a escola, estudar, brincar e voltar para casa sem levar chutes. Léo tinha muitos amigos e agora estava alegre de novo para se divertir como ele. Vocês perceberam que situação triste que o Léo passou? E ele nem sabia o motivo segundo ano. Isso já aconteceu com você? Você conhece alguém que passou por essa situação? Às vezes, a vítima de bullying, ela nem sabe por que está sofrendo aquele tipo de agressão. Como eu falei para vocês, podem ser agressão física, mas também podem ser agressão psicológica. Ficar ameaçando o colega. Já passou por isso? Conhece alguém que já passou por isso? É preciso relatar esses fatos para o seu responsável. E o seu responsável vai procurar a escola e vai resolver a situação. Porque nós precisamos respeitar uns aos outros, não é isso mesmo? E entender, precisa conversar. O que deixou o outro colega chateado a ponto dele tomar essas atitudes tão feias? Não pode agir assim, precisa sentar e conversar, não é isso mesmo? Então, vamos combinar aqui. Nada de bully. Nota zero para o bully e para o desrespeito. E nota dez para a amizade e ao respeito e aceitação da diversidade, não é isso mesmo? Para a gente reforçar esta nossa temática, vamos ver um vídeo muito legal da turma da Mônica. O silêncio do meu quarto Quem pode ver o tanto que palavras fazem sofrer? Com ser diferente As pessoas acham que Podem ferir alguém Como se não fossem nada Você pode respeitar Você pode respeitar E é capaz de amar alguém Que sofre em silêncio Você pode respeitar Você pode respeitar E pode entender Todos diziam Todos diziam que Era brincadeira Enquanto eu sofri em silêncio Enquanto eu Você pode替 Foi 굉장히 right Inquanto eu O Silêncio do meu cliente E pode vestir E o Silêncio do meu corpo Ouve o olho Eu tento Você pode me respeitar E é pra mim que ama alguém E sofrer em silêncio Você pode me respeitar E pode entender que morreu E arrepender Seu filho pode ser um estimado Seu filho pode ser um agressor Mas terá chance Terá chance Se todos puderem despeitar E serem capazes de amar Pode ser só filho Se todos puderem despeitar E defender E poder amar Quero saber Se você é capaz De ajudar Alguém assim Quero saber Se você é capaz De ajudar Alguém assim Quero saber Se você é capaz Você pode me respeitar E é capaz De amar alguém E sofrer em silêncio Você pode respeitar E pode entender Se você é capaz De amar alguém Se você é capaz De amar alguém O silêncio do meu quarto Quem pode ver? O tanto que palavras fazem sofrer Por ser diferente As pessoas acham que Podem ferir alguém Como se não fossem nada Muito bem, turminha. Prestaram bastante atenção no vídeo da Turma da Mônica? Gostaram do vídeo? Para reforçar e vocês entenderem a diferença de bullying para brincadeira. Por que precisamos entender? Professora, tudo é bullying? Não. Existem situações que são brincadeiras. Mas qual é a diferença? A brincadeira o outro tem que aceitar. Todo mundo tem que se divertir. Perceberam que a Mônica ficava desconfortável com os apelidos? Então, a partir do momento que você dá um apelido para um amigo e ele não gosta, aí não é brincadeira. Agora, se vocês começaram a colocar apelido um nos outros e todo mundo achou engraçado, aí é uma brincadeira. Precisamos entender. Se todo mundo está se divertindo, é brincadeira. Se deixou o amigo triste ou constrangido, não é brincadeira. Combinado? Então, aproveitem, pratiquem a amizade, se divirtam, liguem para o seu amigo, mandem uma mensagem. Vamos aproveitar a oportunidade para fazermos o máximo de amizade que nós conseguirmos, não é isso mesmo? E lembrando que nós estamos, ó, há sim de atividades legais lá na plataforma. Aproveite que você acabou de assistir as aulas e vai lá fazer as suas atividades. Basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela que você será direcionado para lá. Se você precisar rever as nossas aulas, é só você acessar o nosso canal do YouTube, SmetGV. E é claro, né, se você quiser fotografar as suas atividades ou o recadinho que você mandou para o amigo, nos marca nas redes sociais, lá no Instagram, Facebook, SmetGV. Combinado? Beijo no coração, fiquem com Deus e eu aguardo cada um de vocês na nossa próxima aula. Tchau!